Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral. Na última aula, nós vimos os principais conceitos de ginástica laboral, a sua importância tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Nós vimos também que a ginástica laboral tem grandes propósitos, como, por exemplo, socialização, momentos de descontração, evitar a repetitividade do trabalho, a monotonia, trazendo aí benefícios de ordem psicológica, física e fisiológica para todos os trabalhadores e, consequentemente, reduzindo os afastamentos do trabalho, que é muito importante para uma empresa ao contratar um programa de ginástica laboral, contratando os profissionais adequados para a realização destes programas. Bom, e hoje, então, nós vamos começar a falar sobre a classificação da ginástica laboral. A literatura faz uma divisão bem interessante, bem didática, para que a gente consiga entender o que cada ginástica laboral significa, quais são os principais trabalhadores que atuam e, ainda, quais são os principais objetivos que a gente espera alcançar com determinados programas. Bom, a ginástica laboral, então, ela pode ser classificada de acordo com o horário de execução e de acordo com o objetivo que possui. Alguns tipos de ginástica laboral vão se enquadrar nos dois. Na verdade, esta classificação nos serve apenas para uma forma didática de entender a ginástica laboral. E é interessante salientar que as palavras que a ginástica laboral possui lembram, ajudam a lembrar em que momento em que ela é executada e quais os objetivos. Para isso, então, a literatura divide em horário de execução em três momentos. E quanto ao objetivo que possui, em quatro grandes objetivos. E é importante falar também que a ginástica laboral está vinculada ao ambiente de trabalho. A ginástica laboral, então, pertence à jornada de trabalho. Nós temos uma, em exceção, que nós vamos precisar de uma atenção especial para que a gente possa discuti-la. Mas vamos deixar isto mais para frente. Então, vamos lá. Horário de execução dividido em três momentos. E o objetivo que possui em grandes, quatro objetivos, quatro grandes objetivos, de acordo com a literatura. Certo? Bom, então vamos ver quais são essas ginásticas laborais aí que nós temos, de acordo com o horário de execução. Ok? Bom, se nós pensarmos numa jornada de trabalho, vamos pensar numa jornada hoje, dentro do contexto brasileiro, de seis, oito horas, que é a grande maioria dos trabalhadores estão dentro desta jornada de trabalho. Certo? Nós temos, então, a ginástica laboral preparatória. Então, olha só. O próprio nome ajuda a lembrar. Ginástica laboral preparatória. Ou seja, no início do trabalho. Antes de começar o turno de trabalho. Ainda outra ginástica laboral que nós temos, de acordo com o horário de execução, é a ginástica laboral compensatória, que é executada no meio do trabalho. Mas vamos falar sobre essa questão do meio do trabalho para não causar dúvidas. Não é que é exatamente no meio do trabalho. No meio do trabalho significa num aspecto mais geral. O que significa, então? Significa que interrompe a jornada de trabalho. Significa que ela é executada após algumas horas do início da jornada de trabalho. Porque, como o próprio nome diz, compensatória é para compensar algo que já foi executado no trabalho. Portanto, vamos pensar aí que uma jornada de oito horas não significa que é exatamente em quatro horas. Não significa que uma jornada de seis horas seja em três horas. E assim, sucessivamente. Significa que essa ginástica laboral é feita durante o trabalho. É parado o trabalho para que seja feita o programa de ginástica laboral. E nós temos, então, também a ginástica laboral relaxante. Esta, por sua vez, é executada no final do expediente do trabalho. Ou seja, no fim do trabalho. Então, olha só que interessante. Os nomes da ginástica laboral, as suas classificações, é bem tranquilo para lembrar em qual ponto do trabalho ela é executada. Preparatória, início. Compensatória, durante, no meio do trabalho. E a relaxante, para relaxar, para encerrar, no fim do trabalho. Tudo bem? Bom, então, de acordo com os objetivos de execução, que a ginástica laboral recebe quatro grandes classificações, nós temos, então, que a preparatória, ela visa, como o próprio nome diz, preparar o trabalhador para atividades de força e resistência. Então, prepara o trabalhador para atividades especialmente de força e resistência. Força e resistência, que são duas capacidades motoras condicionantes, vinculadas especificamente com sistemas energéticos e que dão suporte para grandes atividades laborais que nós temos hoje. Então, atividades que exijam a força motora e a resistência, independentemente de suas manifestações, a ginástica laboral preparatória parece ser a mais interessante. Ok? Pode, futuramente, ou feitas essas posturas de forma contínua e por um grande período de tempo, causar problemas de saúde, como dores, por exemplo. Mas, a princípio, a grande intenção é apenas evitar os vícios posturais, como, por exemplo, os trabalhadores sentados, os trabalhos sentados. Os digitadores, que ficam, muitas vezes, com sobrecarga na região da coluna, independentemente se ela é a parte da lombar ou a parte da cervical. Fato é que evitar os vícios posturais é um dos grandes objetivos da compensatória. E aí, entram outras ginásticas, como, por exemplo, a corretiva. A corretiva, este sim, está mais vinculado com os aspectos de dor. Então, geralmente, é feita para uma classe de trabalhadores com a mesma postura álgica. Mais adiante, eu vou falar sobre isso também. O restabelecimento do equilíbrio músculo-articular, muscular e articular, é o grande objetivo da ginástica corretiva, dando suporte, então, para algumas questões álgicas do ambiente de trabalho. E ainda nós temos, então, que até este momento não tinha aparecido ainda, a ginástica laboral conservatória. E a ginástica laboral conservatória, ela é uma exceção, onde ela é desenvolvida fora do ambiente de trabalho e recebe uma particularidade quando a gente pensa em componentes de exercício. Principalmente intensidade, volume e ainda frequência da semana, frequência semanal. E o grande objetivo é manter o equilíbrio morfo-fisiológico. Então, ainda nós temos essa ginástica como algumas premissas para estética e até mesmo em combate ou até prevenção e tratamento de algumas doenças mais graves. Tá bom? E falando, então, da ginástica laboral em termos de exercício físico, já que nós vimos que a ginástica é um programa estruturado, é um programa de exercícios físicos, então ela tem intensidade e tem volume. E tem também, né, frequência semanal. Classicamente, a ginástica laboral, ela é executada em torno de 8 a 20 minutos por sessão, exceto a ginástica conservatória, que vai ter aí até 60 minutos. Mas quando chegar a este ponto, eu vou falar sobre isso. Geralmente, a ginástica é executada de 8 a 20 minutos, numa intensidade baixa, por isso que os aspectos físicos, né, não são tão visados assim na ginástica laboral, e sim os aspectos emocionais, psicológicos, sociais, assim por diante, a não ser nos aspectos corretivos ou de eliminação de vícios posturais, mas não precisa ter grandes intensidades para isso. Agora, a ginástica conservatória, ela sim, trabalha-se em intensidades maiores, até mesmo em alta intensidade, e ainda nós temos na frequência semanal os programas de ginástica laboral que giram em torno aí, classicamente, duas a três vezes por semana. Entretanto, nós temos programas que podem até chegar a cinco vezes por semana, uma semana civil útil, por exemplo, de segunda a sexta-feira. Essas são as características clássicas, básicas de um programa de ginástica laboral. Ok, pessoal? Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço, e até o próximo vídeo!